Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. É muito comum acompanharmos casos de jogadores que, por inúmeras razões, acabam sendo suspensos do futebol por meses ou até anos. Mas, por mais incrível que pareça, existem casos ao longo da história de atletas que extrapolaram os limites e terminaram sendo banidos para sempre do esporte. Conheça alguns destes casos raros no vídeo de hoje. Confere só! Vou começar com um caso que foi manchete nos principais sites esportivos agora no início deste ano. O meio-campista Mansu Chalar, do modesto Ahmed da Turquia, foi banido para sempre do futebol após ter sido condenado por ferir quatro adversários em campo com um objeto cortante durante uma partida contra o Sacariaspor, válida pela 3ª Divisão Turca, agora em março. Apesar do clube e do jogador terem negado as agressões, em imagens divulgadas por TVs locais, é possível ver Mansur se aproximando dos jogadores rivais e executando alguns movimentos discretos para causar ferimentos. A decisão de banir o meio-campista veio do Comitê Disciplinar da Federação Turca, que ainda obrigou o agora ex-jogador a pagar uma multa de 4 mil euros. Mansu Chalar tem hoje 33 anos e tinha contrato com seu atual clube até junho de 2023. Como ainda não foi punido pela FIFA, o que tornaria sua punição válida para todas as ligas do mundo, ele ainda tenta recorrer à justiça para obter o direito de retomar sua carreira em seu país. Agora vamos para o ano de 2012, quando a UEFA anunciou o banimento do jogador maltês Kevin Samut pelo resto de sua vida. Isto porque ele foi considerado culpado de manipular o resultado de uma partida válida pelas eliminatórias da Eurocopa de 2008. Na ocasião, a sua equipe, a seleção de Malta, caiu diante da Noruega por 4 a 0 em 2007. Inicialmente, a entidade europeia havia suspendido Samut por 10 anos, em um julgamento ocorrido em agosto de 2012, mas ambos os lados decidiram apelar da decisão. O jogador buscava limpar o seu nome, enquanto a acusação queria ampliar a pena pelo resto da vida, o que de fato aconteceu. A UEFA também solicitou à FIFA para que a proibição fosse estendida a nível mundial, mas antes disso, Kevin Samut optou em anunciar a sua aposentadoria do futebol aos 31 anos. Na época, ele tinha contrato com o Valeta, tradicional clube lá de Malta. Em mais um dos diversos apelos feitos ao UEFA, o Maltese ainda tem a esperança de ter a sua pena reduzida, mas caso isto aconteça, ele só terá esta progressão a partir de agosto de 2022, quando a punição completará 10 anos. Para os gramados, ele dificilmente voltará, já que está atualmente com 38 anos. Outro caso como esse aconteceu no futebol mexicano, lá em 2007. O lateral-direito Salvador Carmona, em seleção do México e com passagem bem vitoriosa pelo Toluca, foi banido para sempre do futebol, após ter sido provado o seu uso de substâncias proibidas durante a carreira. Pego no doping pelo uso de anabolizantes durante a disputa da Copa das Confederações, em 2005. A princípio, o jogador foi afastado por um ano. Porém, em 2006, Carmona se tornou reincidente, após ser flagrado em um exame após uma partida do Campeonato Mexicano, quando jogava pelo Cruz Azul. Na época, ele acusou o preparador físico da equipe de ter-lhe administrado uma substância proibida, com o argumento de que era um suplemento alimentar legal. Mas as autoridades do esporte mexicano decidiram baní-lo do futebol. Alegando que foi obrigado por dirigentes da Federação Mexicana a jogar dopado em 2005, Salvador Carmona ainda entrou com uma ação na justiça contra a entidade em 2008, por danos e prejuízos, mas acabou derrotado. Ele tem hoje 44 anos e ainda segue longe do futebol profissional. Sua aparição em público mais recente foi durante uma Copa entre Veteranos, realizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora vamos aqui para o Brasil, quando uma tentativa frustrada de manipular o resultado de uma partida do Campeonato Paranaense de 2018 acabou com a carreira do lateral-esquerdo Tiaguinho, de 28 anos, ex-atleta do Rio Branco do Paraná. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu em outubro do ano passado, por unanimidade, banir o jogador do futebol. Ele foi acusado de tentar manipular o resultado da partida entre Rio Branco e Londrina, no dia 21 de março de 2018. Segundo a acusação, Tiaguinho teria oferecido R$ 5 mil para dois companheiros de time entregarem a partida para o Londrina. O agora ex-jogador até poderia recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte, lá na Suíça, mas alegou não ter dinheiro para isso, já que o processo custa cerca de R$ 200 mil. Eu não encontrei aqui na internet sobre como anda a vida dele fora dos gramados. Caso alguém saiba, deixe aqui nos comentários, beleza? Por fim, vou falar de um caso que aconteceu lá na Guatemala em 2012, quando a FIFA decidiu banir do futebol os jogadores Guilherme Ortega, Ione Monroy e Gustavo Cabreira, que se envolveram na manipulação de resultados de clubes e da própria seleção. Os três supostamente ajudaram a manipular uma partida da Liga dos Campeões da CONCACAF entre o mexicano Santos Laguna e o Guatemalteco Municipal, em outubro de 2010, quando o Santos venceu por 6 a 1. E ainda dois amistosos da Guatemala, no caso derrotas para Costa Rica e Venezuela. Os atletas recorreram da dura decisão, mas não obtiveram sucesso. Desde então, ambos seguem suas vidas bem longe dos gramados. Agora vamos para algumas menções honrosas. Começando pelo caso que chocou o futebol em 2013, quando a Federação Salvadorenha decidiu banir do futebol para sempre 14 jogadores do país devido ao envolvimento dos mesmos em um escândalo de manipulação de resultados. Os nomes dos banidos nunca foram divulgados, mas entre os penalizados estavam alguns jogadores conhecidos, como os goleiros Miguel Montes e Dagoberto Portilho e os meias William Romero e Cristian Castilho. Outro nome envolvido foi o de Alfredo Pacheco, este assassinado em 2015, em um posto de gasolina. O motivo para o crime ainda não chegou a ser descoberto. Outro caso como esse aconteceu na Coreia do Sul em 2011, quando a FIFA anunciou que 41 jogadores do país estavam impedidos de atuar em qualquer função no futebol profissional. Todos foram acusados de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados no meio de 2011. Eles já haviam sido punidos pela Federação Sul-Coreana e apenas tiveram suas penas estendidas para o resto do mundo. Para finalizar as menções, vou falar dos casos de Peter Rumaropen e Roberto Rojas. Ambos atletas foram banidos do futebol, mas acabaram tendo a pena reduzida ao longo de suas vidas. Peter, ex-jogador do Percial da Indonésia, foi expulso do esporte pela Federação Local após dar esse covarde soco de esquerda em um árbitro durante uma partida frente ao Pelika Raia, pelo Campeonato Nacional. A agressão foi devida a uma marcação de um pênalti para o adversário. Após recorrer na justiça, a pena que era perpétua acabou sendo convertida para apenas um ano. O Indonésio tem hoje 35 anos e trabalha como professor em uma escolinha de futebol. Rojas, por sua vez, foi banido do futebol após o famoso episódio onde cortou o próprio rosto e simulou ter sido atingido por um rojão, em uma partida decisiva contra o Brasil, no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1990. O Brasil vencia por 1x0 e o truque era uma tentativa desesperada para que os brasileiros fossem punidos. Descoberto, Rojas se tornou o primeiro jogador da história a ser expulso do esporte pela FIFA e só teve seus direitos restituídos em 2001, após apelo na FIFA, quando já tinha 44 anos. Seguindo sua vida no esporte, ele treinou o São Paulo em 2003 e foi preparador de Rogério Senna. Entre outros clubes, o chileno também treinou o comercial de Ribeirão Preto. Desde então, o ex-jogador vive aqui no Brasil. Ele tem hoje 62 anos. E aí pessoal, faltou algum caso? Se sim, deixe aqui nos comentários, beleza? Ah, e se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!